Olá turma do sétimo ano, aqui a professora Fabiola que vai estar com vocês nas aulas online de educação física. No nosso capítulo a gente viu anterior os jogos eletrônicos e foi passada para vocês uma pesquisa sobre alimentação e atividade física. Essa pesquisa era para vocês realizarem, para estar comigo agora nesse vídeo. Vou dar uma explicação melhor, mais profunda sobre o conteúdo. Aí aqui ilustra um pouco a modalidade de exercício, de esportes, certo? A importância da atividade física para uma vida saudável. A atividade física está diretamente ligada à melhora de nossa saúde e bem-estar. Comprovado por médicos e especialistas, o exercício físico diminui o estresse, foca a mente, fortalece a musculatura do corpo e do coração, faz o sangue circular melhor, irriga o cérebro com a endofina, que é o hormônio, e nos enche de disposição e energia. A atividade física regular é sinônimo de melhora do sistema cardiorrespiratório, que é o coração, né? Do condicionamento físico, da força, da agilidade, coordenação motora, flexibilidade, perda de peso e queima de calorias. São tantas atividades que podemos fazer hoje em dia, que certamente alguma delas irá te encontrar ao que você deseja e precisa. Até nesse momento que a gente está, no momento de pandemia, de isolamento social, a gente se depara num momento importante de praticar uma atividade física e a importância de fazer isso em casa. Então, a gente está numa situação que temos que fazer porque melhora a nossa mente, né? Tira um pouco do estresse e é fundamental as pessoas estarem praticando isso. Aí, aqui, a gente dá continuidade. A prática de atividade física é, sem dúvida, essencial para aumentarmos nossa qualidade de vida. Inúmeros estudos demonstram como a prática frequente de atividade física evita as doenças e melhora até mesmo nossa disposição para realizarmos nossas atividades diárias. O que é nossas atividades diárias? É a gente varrer uma casa, lavar uma louça, caminhar, pular, subir uma escada. Isso é da vida diária da pessoa, certo? Aí, aqui, tem a atividade física que gera uma grande quantidade de benefícios para o nosso corpo e também para a nossa mente, como eu vinha falado para vocês. É por isso que a prática dessas atividades é tão recomendada por todos os profissionais de saúde. A seguir, listaremos alguns benefícios. Já conhecemos a respeito da importância da atividade física, né? Aí, aqui, a gente vem. Atividade física previne o desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. A hipertensão, ela pode ser um fator de hereditariedade da família ou também pode ser um fator pela má alimentação. Quando a pessoa come muitas comidas gordurosas, que tem muito sal, então, ela adquire essa hipertensão, que é o aumento da pressão arterial. O que é a pressão arterial? É a pressão do batimento do coração, que é a pressão sistole-diástole, que é a pulsação do nosso corpo, certo? E aí, existem várias pessoas que têm esse problema de hipertensão. Às vezes, nem sabem que têm esse problema, porque não vão ao posto de saúde, não verificam a sua pressão com frequência em um posto, em uma farmácia, mas pode até ter, por conta da hereditariedade da família. Ou o avô tem, ou a mãe tem, e isso a pessoa pode adquirir. E também pelo sedentarismo. Se eu não faço uma atividade física, eu corro o risco de adquirir essa doença crônica. E a diabetes, do mesmo jeito. A diabetes, nós temos dois tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1, que é a diabetes mellitus, e a diabetes do tipo 2. É aquela que a gente adquire pela má alimentação. Então, essa diabetes, eu posso adquirir pelos meus familiares. Eu posso ter, por conta da hereditariedade. E posso também ter a diabetes do tipo 2, por conta que eu estou me alimentando muito mal. Então, isso são doenças crônicas, trazidas também pelo sedentarismo. Se eu não pratico uma atividade física, eu não queimo essas comidas que eu estou ingerindo no meu organismo. Aí, aqui tem a atividade física, controla os níveis de colesterol, certo? Então, colesterol, quando a gente come muita gordura, com bastante fritura, então, o nosso colesterol vai ter essa alteração, né? Então, muito profissionais, principalmente médicos, mandam, recomendam a atividade física para diminuir esse colesterol. A atividade física pode ser uma importante aliada no tratamento da depressão e ansiedade. Por quê? Porque pessoas que têm problemas de depressão, elas são pessoas muito ansiosas. Então, essa ansiedade faz com que ela tenha esse desespero, é a questão também dos neurônios. E como a atividade física é uma questão do bem-estar, que libera hormônios, como a endorfina, é uma sensação de prazer e trabalha muito a questão da mente, então, é fundamental para as pessoas que têm esses problemas de depressão. Aí, aqui a gente tem a agilidade física melhorando o condicionamento físico muscular e também cardiorrespiratório. O condicionamento físico muscular, ele fala nas capacidades físicas, como agilidade, força, potência, velocidade. Isso tudo entra a questão do nosso organismo. E cardiorrespiratório, que é o batimento do nosso coração. Então, quanto mais atividade física eu faço, menos gordura fica no meu coração. E aí, quanto menos gordura, mais eu vou conseguir respirar melhor, mais volume de sangue eu vou ter no meu organismo, mais eu vou conseguir respirar e menos doenças eu vou ter, como hipertensão, diabetes e colesterol, porque não vai ter gordura e aí porque eu estou eliminando pela atividade física. Aí, aqui a atividade física provoca uma série de mudanças no organismo, tais como o ganho de massa muscular, que está diretamente relacionado com a melhoria, a melhora da autoestima. Que aí vem a mudança da gordura por massa muscular. Então, é quando eu perco o peso, elimina a gordura e o meu corpo fica um pouco mais definido, hipertrofiado. Então, com essas mudanças aí, eu perco a gordura. E, ó, o peso de gordura é totalmente diferente do peso da massa. Então, gordura que é eliminada. Você perder um quilo de gordura é muita gordura no seu organismo. Certo? Aí a gente vem, a atividade física é importante para o controle do peso, quando eu falei. A atividade física melhora nas dores e diminui a incapacidade funcional. Melhora nas dores, por quê? Porque nós trabalhamos com movimento. Então, quando a gente está se movimentando, a gente está lubrificando o nosso corpo. Essa lubrificação, que é o nosso líquido sinovial, ele vai fazendo a função de articulações, que vai melhorar toda a nossa funcionalidade. E vai evitar as pessoas para ter problemas articulares, como tendinite, bucite, artrose, contra malácia patelar. Então, quando você pratica a atividade física, isso melhora totalmente a sua funcionalidade do seu corpo. Então, essas dores vão ser diminuídas. Então, se eu faço exercício, eu não vou sentir dor na lombar, eu não vou sentir dor no joelho, eu não vou sentir dor no ombro. Por quê? Porque eu estou praticando exercício físico. Certo? A prática de atividade física melhora na qualidade do sono. Então, pela questão também da liberação do hormônio, da sensação do bem-estar, do prazer, e de eliminar todo, extravasar todo o seu estresse, ele vai ter um sono melhor. Então, quando você pratica uma atividade física, o seu sono, com certeza, vai melhorar. Aí, as atividades físicas melhoram também no desempenho cognitivo. Certo? A prática de atividade física reduz o estresse e aumenta a sensação de bem-estar. Como eu falei, se eu estou liberando a endofina, que é o nosso hormônio, essa sensação de bem-estar vai nos trazer benefício. A prática de atividade física por idosos garante uma maior autonomia. Então, um idoso que faz a atividade física, ele vai ter capacidades. Então, o que são capacidades? Autonomia de se locomover sozinho. Então, o idoso vai melhorar a sua força muscular, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo força. Então, o idoso vai perdendo a questão da força. Por isso que os idosos caem muito, porque eles perdem essa força. Então, a fibra é perdida, a massa muscular é perdida. Então, quando ele pratica essa atividade física, ele fica realmente mais com autonomia. Então, ele melhora na sua vida diária também e evita acidentes como quedas. A prática de atividade física para o idoso garante uma maior autonomia, como eu falei. É importante no processo do envelhecimento, né? Uma vez que o idoso ativo apresenta mais autonomia para realizar as atividades do seu dia a dia. Além disso, os idosos que praticam atividade física apresentam menor risco de sofrer quedas, como eu coloquei, as quais podem ser graves em certas idades. E aí, aqui vem a atividade física pode melhorar no convívio social. Então, nós trabalhamos com a socialização, né? Com vários grupos de pessoas. E aqui entra a questão também das danças, ginásticas, esporte, que trabalha muito com grupos. Essa socialização e esse envolvimento é muito bom. E aí, aqui a atividade física também dá disposição para a realização das atividades diárias. Que é o nosso dia a dia. Os riscos do sedentarismo. O risco do sedentarismo pode ser definido de maneira resumida com a falta da prática de exercício físico, regulares, muitas pessoas em nosso planeta são sedentárias. E esse hábito, juntamente com a alimentação inadequada, tem gerado uma série de problemas graves para a saúde da população. Que entra as doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, obesidade. Tudo isso, esse fator é prejuízo. Aí, aqui entra também os esportes e qualidade de vida. A importância do esporte na vivência da criança para um adulto mais saudável. Então, quando eu coloco uma criança para praticar um esporte desde... Não tem idade. Porque você, quando está gestante, já começa a fazer atividade física. E quando o bebê, ele já faz o exercício, que é o gatinha. Está entendendo? Tem atividade de natação para bebê. Então, a atividade física já vem dentro da geração da barriga da mãe até a velhice. Então, o exercício físico é fundamental para todas as idades. E o esporte é fundamental pelas suas capacidades motoras. Como a questão da agilidade, da velocidade, da coordenação. Então, todas essas capacidades, a criança vai tendo essa vivência. E vai sendo um adulto que realmente é um adulto mais ativo. Isso melhora também no seu condicionamento físico. E na questão também do pensamento rápido. Na questão mesmo dos seus princípios. Tudo isso influencia. O esporte tem a sua filosofia. Tem a questão mesmo do saber ganhar, saber perder. Então, toda essa questão da filosofia do esporte. Tanto das capacidades como a sua filosofia da modalidade esportiva é fundamental para uma criança até não ter idade. Então, do início ao fim da sua morte. Aí, aqui a gente entra nos 10 passos da alimentação. Certo? A gente entra na alimentação. Que nesses 10 passos a gente tem algumas orientações para as pessoas realmente terem uma vida melhor. Um estilo de vida melhor. Que é fazer refeições saudáveis, contentes, alimentos com poucas calorias. Certo? E variados integrais. Integrais. Gordura. Deixa eu ver aqui. Coma frutas, legumes, verduras. Se possível, na estação, produzidos na região. Sempre que possível com seus familiares e colegas da escola. Coma devagar e mastigue bem os alimentos. Então, a mastigação trabalha a musculatura também da boca. Mastigar é fundamental. Beba bastante água. A questão da água, quando se coloca 2 litros de água por dia. Isso depende de cada pessoa. Depende também de onde você mora. Por exemplo, aqui que é muito quente no Ceará. 2 litros ainda é muito pouco. Então, assim. Quem fala muito. Quem anda muito no sol. Então, o litro d'água depende muito da sua vivência. Então, beber água depende muito do seu estilo. Se eu ando muito no sol. Se eu falo muito, eu tenho que beber bastante água. Então, isso aí vai variar também pelo organismo. Se é mulher, se é homem. Então, 2 litros eu ainda acho pouco. 3 litros d'água para cima. Aí vem. Em casa, ajude o preparo das refeições. Conheça os alimentos. Cortar a verdura, a cebola, o tomate. Conhecer a propriedade dos alimentos. Combine sempre com o arroz e o feijão nas refeições. O fundamental e o básico. Não tem muito segredo para a pessoa ter uma boa alimentação. A boa alimentação é isso aí. É o arroz com feijão mesmo. É o básico. Evite alimentos não saudáveis, como doces, salgadinhos e refrigerantes. Esse é o ponto. Isso aí é que realmente traz uma má alimentação. Que são comidas rápidas. As pessoas comem, pedem uma comida rápida porque não tem mais o tempo do conzear, do cortar. Preferem realmente a polpa da fruta do que a própria fruta. Porque às vezes tem preguiça de descascar a fruta. Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha uma má alimentação. Aí aqui tem. Diminua a quantidade do sal, óleo e evite adicionar açúcar nas bebidas. Então, a quantidade de óleo para não acontecer o quê? O aumento do colesterol. E o açúcar para não ter a diabetes. Porque a diabetes é o açúcar no sangue. E pule, brinquedance, pratique esporte e movimenta-se. Isso é as 10 lições de uma alimentação saudável. Você vê aqui que é fundamental o exercício. Então, junto com a boa alimentação, com a prática de atividade física, você tem um estilo de vida melhor. Certo? Aí aqui a gente finaliza. Só que eu vou deixar para vocês na ficha 5. Aí na ficha 5 vocês vão pesquisar sobre aplicativos de saúde. Certo? Nessa ficha 5 da atividade de vocês, eu não vou colocar a página do livro porque é diferente do de vocês. Tem assim, pesquise sobre aplicativos para celular relacionados à saúde e qualidade de vida. Para isso, utilize seus celulares. Ou então que tem internet. Registra o nome dos aplicativos de que maneira contribui para bons hábitos de saúde. Aí nesses aplicativos relacionados à saúde de vida e os benefícios do aplicativo para saúde e qualidade de vida. Eu deixo essa atividade da atividade 5 sobre aplicativos e saúde. Certo? Até a próxima aula, até o próximo conteúdo.